É possível penhorar direitos autorais? Imagina que o seu debedor, ele pode ser credor de direitos autorais sobre música, sobre fotografia, sobre qualquer tipo de imagem. Sim, isso gera valor econômico e tudo aquilo que gera valor econômico é passível de penhora. Tá bom, professor, isso é até um tanto quanto óbvio, mas como fazer isso na prática? Bom, no Brasil existem algumas associações que são responsáveis por arrecadar esses valores e distribuir entre os artistas. No que se refere à música, a mais conhecida delas é o ECAD, o Escritório Central de Arrecadação. O ECAD, então, é uma associação que fica responsável por cobrar de todas as entidades que divulgam música, das entidades que fazem festas, que utilizam música, eles ficam responsáveis por cobrar e repassar para os artistas. Então, na prática, você vai pedir para o juiz oficial, o ECAD, para saber se o seu debedor é credor de direito autoral junto a ele. Também é uma outra entidade, que é a Abramos. Essa entidade é responsável por arrecadar direitos autorais de fotografia, grafite, artes plásticas, inclusive tudo aquilo que vai nos livros. É importante que você saiba que essa entidade arrecada no que diz respeito a essas atividades, principalmente fotografia, desenho, todo tipo de imagem. O que você precisa entender é que para você ter sucesso nas suas execuções, você tem que sair do comum, você tem que ser um inconformado, não dá mais para ficar esperando resultado na execução fazendo aquilo que todo mundo faz. Eu espero que você entenda, agarre essa dica e coloque ela em prática. Um grande abraço.